Olá, crianças! Você sabe o que é ação de graças? Aqui na comunidade de Teófilo Antônio, temos em nosso dia de ação de graças, uma grande e gostosa festa, a festa da colheita. Mas, o que significa dia de ação de graças ou festa da colheita? Você sabe o que festejamos neste dia? Na história de hoje, vamos falar sobre o dia de ação de graças e como é comemorado numa grande festa da colheita, lá na comunidade onde a Manuela e o Matheus participam. A festa da colheita A família de Manuela e Matheus vive num sítio. Lá tem pomar, uma grande horta e também criação de patos e cabras. Toda a família trabalha duro para cuidar de tudo, mas todo esse trabalho não adiantaria de nada sem a chuva, o sol e um solo fértil que permitem que as plantas cresçam e deem frutos, sustentando a família e seus animais. Eles vendem o que produzem na feira da cidade próxima. E assim as pessoas da cidade podem comprar alimentos fresquinhos e gostosos para se alimentar. Hoje é um domingo muito especial, pois é comemorado o dia de ação de graças, a festa da colheita. Manuela, Matheus e sua família estão separando uma parte da produção do sítio para doar para a igreja, para a comunidade, nesse dia de ação de graças. Eles vão oferecer parte do resultado de seu trabalho a Deus em agradecimento por tudo que eles têm. Manuela, cuidado ao carregar os ovos que separamos a semana toda. Manuela, eles precisam chegar inteiros na igreja para a festa da colheita. Olha, mamãe, aquele é o pé de alface mais bonito. Vamos levar para a igreja. Vou colher daquelas cenouras que deixamos crescer bastante, especialmente para a festa da colheita. Vamos colocar tudo nesta cesta. Mamãe, papai, por que levamos o que tem de mais bonito na nossa produção para a festa da colheita na igreja? Nós plantamos as sementes na terra, certo? Sim, mas o que você tem a ver com a minha pergunta? Quem fez a terra? Foi Deus! Aí vieram dias com chuva, outros com sol, e a sementinha começou a germinar, certo? E nada disso depende de nós. Exatamente, tudo vem de Deus. E tudo temos ou somos é porque Deus nos dá. Em reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá, nós fazíamos e doamos os melhores resultados do nosso trabalho na festa da colheita. Entendi. Então vamos levar a minha cabritinha em gratidão. E esse ganso grande e forte também. Deus ajudou e nasceram três filhotes. Como diz na Bíblia, como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Está no Salmo 65, versículo 1. Muito bem. Está tudo separado por a gente levar. Os outros membros da igreja também vão levar outras coisas em agradecimento a Deus. Vamos logo para ajudar e organizar tudo. Vamos ver como o altar fica lindo, cheio de abertas de gratidão. E o que o pessoal da igreja vê por exemplo, os outros tratos depois do culto. Eles vendem. O dinheiro será usado na creche e no lar de idosos. É preciso dinheiro para reformar os banheiros também. Ajudar pessoas pobres que precisam. A festa da colheita começa com o culto de ação de graças. E como são muitas pessoas gratas pelo que receberam de Deus, não cabe todo mundo dentro da igreja. Por isso a festa da colheita começa com o culto, com uma celebração ao ar livre. É muito bom. Vamos colocar nossas doações no altar. Vai ficar lindo. Várias pessoas vinham chegando, trazendo suas doações. Era bom ver amigos e parentes de novo. Tia Larina, que bonito o bolo está trazendo. Bom dia, Matheus. Fiz com muito carinho para doar em agradecimento por tudo o que Deus tem me dado. Hum, parece que está uma delícia. Você sabe que lá na minha padaria eu faço bolos para vender, não é mesmo? Este estou doando e tem mais para chegar. Escolhi a receita mais gostosa, pois é minha oferta de gratidão a tudo o que Deus me tem dado de bom. Matheus, olha, é a Tia Fernanda com o Nando. Mas por que só ela não está trazendo nada? Ela é enfermeira e trabalha no hospital. O trabalho dela é de outro tipo. Ela não produz coisas, mas o trabalho dela é muito importante. Ela cuida dos doentes e ajuda a trazer saúde a eles. Em agradecimento, ela faz trabalho voluntário no lar dos idosos. Ela também pode doer um pouco do dinheiro que recebe. Essas também são formas de agradecer a Deus por tudo o que Ele nos tem dado. São muitas as formas de sermos gratos ao grande amor de Deus. É isso que estamos todos fazendo aqui. Trazendo o que temos de melhor como forma de agradecimento a Deus por tudo o que temos. Olha, é a Alice e ela está trazendo coelhos. Matheus, vamos nos ajudar lá a acomodar os coelhos. Estou ouvindo uma música. O culto está começando. Mamãe, pode também sentar lá na frente com meus amigos? Eu também quero. Claro, pode se sentar com as outras crianças. Vamos lá, gente. Jesus, o Salvador Damos graças ao Senhor, damos graças Graças pelo Seu amor Damos graças ao Senhor, damos graças Graças pelo Seu amor Sorrir a todos não é tão fácil Mas o sorriso é como a bela flor Por onde passa o Seu perfume Traz alegria, faz esquecer a dor Por onde passa o Seu perfume Traz alegria, faz esquecer a dor Damos graças ao Senhor, damos graças Graças pelo Seu amor Damos graças ao Senhor, damos graças Graças pelo Seu amor Que nossa vida façamos sempre um belo hino de amor e gratidão O nosso lemar seja alegria e dá esperança a cada coração O nosso lemar seja alegria e dá esperança a cada coração O mais importante da festa da colheita ou ação de graças é reconhecer e agradecer a Deus Por tudo o que Ele tem nos dado E há muitas formas de fazermos isso Orando, louvando a Deus e também dividindo o que Ele nos oferta com as pessoas necessitadas E também ajudando na manutenção da igreja Também festejando e agradecendo ao bondoso Deus Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por tudo o que há na terra O ar, a água, a terra boa, as plantas, os animais, os alimentos, a vida Dá-nos sabedoria para usufruir e cuidar da Tua criação com amor, respeito e gratidão Agradecemos também pela família, pela escola, pelos amigos e pela saúde Ajude-nos a viver bem com todos, segundo a Tua vontade Amém Posso ver na manhã que nasce o amor do meu Salvador Ele fez toda a pureza Posso ver toda a beleza Vou louvar ao Criador que merece o louvor Ele fez a mim também, sei que me quer bem Para sempre vou cantar o Seu nome celebrar Ele fez a mim também, sei que me quer bem Posso ver na manhã que nasce o amor do meu Salvador Ele fez toda a natureza Posso ver toda a beleza Posso ver toda a beleza Para sempre vou cantar o Seu nome celebrar Ele fez a mim também, sei que me quer bem Que Deus, Criador e mantenedor da vida Esteja com vocês, abençoando a todos Para sempre lancem boas sementes E colham bons frutos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tchau pessoal Vamos E que Deus nos abençoe Que nos guarde com amor E que a esperança nos motive Amém 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 Amém